Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Nui Visa este cartão aqui preto, que é pedido muito no nosso canal, tá certo? Quero falar com vocês sobre esse cartãozinho Nui, que é Visa, tá certo? Um cartão de crédito da modalidade pré-pago, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês que vocês se inscrevam aqui no canal, clique nesse sininho que está aí do lado para quando a gente fizer o vídeo, você receber aí em primeira mão os nossos vídeos e chegar até você as informações de cartões, de banco, de conta corrente e tudo mais. Então, eles acabam nos ajudando quando enviar o vídeo, você recebe em primeira mão os vídeos do canal, tá certo? Tem também nosso Telegram, nosso Facebook, que aí você também fica por dentro de todas as informações além do WhatsApp, tá bom? Esse daqui é o Joquinha, que a gente já conhece aqui no canal e esse aqui é o Lipinho, tá bom? Um Shih Tzu e um Ilhasa, tá bom? Aconheceu? Agora vamos falar do cartão Nui, que é um cartãozinho aí pré-pago na modalidade de crédito que vocês me pediram e eu preparei para vocês aqui o vídeo em primeira mão, tá certo? Vamos lá então falar do Nui. O Nui é um cartãozinho que é da modalidade crédito, então vocês olham aqui em cima só pode ser usado na função crédito, tá certo? Bonitinho, por sinal, né? É um cartãozinho bonitinho, não tem chip, tá certo? Não tem chip. Atrás dele tem o código de barra, tem o código, tá certo? Do Nui, que é quando você faz a compra dele na loja, você recebe esse encarte aqui no cartãozinho, né? Então, ele vem aqui nesse pacotinho aqui, não vem com seu nome porque você tem que comprar ele na loja. Quais são as lojas, Leandro? É lojas americanas, Sun Club, o Walmart, o Big, o Hyper e o Coupe, né? O Coupe, que é uma rede de supermercados que tem aí. Então, só nesses lugares que você encontra o Visa Nui, tá? É um cartãozinho... Esses dias atrás, uns inscritos, Leandro, tem um cartãozinho preto pré-pago pra você indicar? Tem sim, tem o Nui, só que só é encontrado nessas lojas que eu falei pra vocês, tá? Americanas, Sun Club, o Walmart, o Big, o Hyper e o Coupe, tá? Vamos lá, então, entender um pouquinho desse Nui. É um cartão de crédito pré-pago que você utiliza ele em sites, você pode ver que compra nessas lojas que onde você compra ele, né? Você pode comprar em lojas físicas, todos na modalidade de crédito. Leandro, parcela? Não parcela porque é um cartão pré-pago, né? Pré-pago não parcela. Ele é descontado na modalidade crédito, né? Desconta de você, desconta do seu saldo na hora e pro comerciante, por ser um cartão de crédito, 30 dias, tá? Pro comerciante, pra você na hora, desconta na hora. Não parcela porque ele é um cartão pré-pago, tá? Bandeira Visa, benefícios da Visa. Quanto custa o cartãozinho desse, Leandro? Ele custa R$14,90 esse cartãozinho na loja, sendo que a recarga mínima é R$100,00. Ou seja, você tem que comprar ele com R$14,90 da adesão do cartãozinho. Aí, ó. Então, esse daí é o cartãozinho Nui. Leandro, quem é que controla o cartão Nui? Quem controla o Nui é a Brasil pré-pagos, tá certo? Então, quem controla ele é a Brasil pré-pagos. O saque você pode fazer nos caixas 24 horas, tá? Tá ok? Dá pra vocês verem? Então, vamos lá. O que vocês estão vendo aí é uma conta digital, né? Como outros cartões pré-pagos que têm sua conta digital. Então, você abre a conta, né? Você compra esse cartão, você ativa ele no celular, no aplicativo Nui ou no site. Aí você vai ter sua conta digital lá. Você pode ver transferência para outros bancos. Você pode fazer pagamento de contas dentro da plataforma digital da Nui. Você pode ver saco nos caixas 24 horas. Transferir dinheiro do cartão Nui para outros cartões Nui. Você pode transferir o dinheiro do cartão Nui para outros cartões da Brasil pré-pagos também. E pode transferir para outros bancos, caso você queira também. Ou para outras contas Nui ou contas da Brasil pré-pagos. Basta você colocar o cadastramento desses cartões que você tem nessa plataforma aí. Tá bom? Da Brasil pré-pagos. Vamos ver as tarifas? Então, fechando aí o vídeo. As tarifas do Nui. Então, é da seguinte forma. A aquisição do cartão é R$14,90. Como um outro cartão pré-pago geralmente cobra. O crédito mínimo para o primeiro cartão é R$100,00. Tá bom? A mensalidade dele é R$6,00. Que o pacote dá direito à gestão financeira, que eu falei da conta digital. Consulta a saldo e extrato via app. Compras online. Tá certo? A recarga via boleto bancário, se vai gerar o boleto para recarregar ele, é R$4,00. O cartão de débito Mastercard ou Visa, 3% do valor das cargas. Saque nos caixas eletrônicos, R$7,00 por operação. Transferência para outras contas bancárias TED, R$2,50. Transferência entre cartões Nui, R$1,00. Pagamento de contas, R$1,00. Conversão da moeda no exterior, 5% mais IOF. Limite do produto, saque máximo R$600,00 por dia. Recarga máxima, R$5,00 por operação dia. Mas, no máximo, R$3,00 ou proposta por dia, que não pode ultrapassar os R$5,00. O valor máximo por compra é R$3,00 por dia. O saldo máximo acumulado no cartão é R$40,00. Então, você pode acumular, no máximo, R$40,00. O limite para TED e DOC é de R$8,00 por operação. Tá bom? E não existe o limite de uso em dólar, R$100,00 para compras pela internet. Então, no máximo pela internet, R$100,00. Tá certo? Leandro, vale a pena ter um cartão pré-pago desse daqui? Gente, é um cartão pré-pago, como um outro qualquer. Porém, a compra dele é mediante a lojas. Você só pode comprar esse cartão. Só pode ter ele em lojas. Existem outros cartões melhores que o Nui? Tem outros pré-pagos, que vocês conhecem aí, vários por sinal, que vêm crescendo dia a dia. E por que existe essa modalidade de cartão pré-pago? Principalmente para quem está negativado no SPC e que não consegue comprar em site. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por que existe tanto cartão pré-pago como esse daqui? Você imagina uma pessoa que tem um cartão de débito ou um cartão de débito do seu banco e quer comprar, por exemplo, no site da Amazon.com. Esse cartão de débito não é aceito na Amazon.com. Então, o que seria? Você teria que ter um cartão desse, de crédito, com saldo dentro, para que você consiga comprar pela internet. Quantas vezes você já viu na internet promoções, 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 e não pode comprar porque não tem um cartão de crédito? Então, o cartão pré-pago, ele te dá esse benefício que é você poder comprar com o cartão pré-pago crédito, em sites. Fora do Brasil, usar também na modalidade crédito, porque o saldo seu em reais se transforma em dólar onde você está. Se você está na Europa, vai virar a moeda da Europa. Se é nos Estados Unidos, vai virar a moeda americana. Então, dependendo da cidade que você esteja, o real se transforma na moeda local. Está certo? Então, é um cartão com a variante internacional. Está bom? Vale a pena? Leandro, você faria um cartão desse? Eu vou fazer um vídeo falando para vocês quais são os pré-pagos que eu gosto de usar. Vou deixar essa interrogação para vocês aí. Eu vou fazer um vídeo falando para vocês dos cartões pré-pagos que eu gosto de usar. Então, este aí é o cartãozinho Inui, com essas tarifas que eu passei para vocês. Tem mensalidade de R$6,00, R$14,90 para ter o cartão, e na modalidade crédito. Então, entenda bem, só pode ser usado ele na função crédito. É um bonito cartão, né? O que faltou aqui é um nome, né? Faltou um chip que não tem, né? Só tem a sua senha para você acessar de quatro números, que você digita, ao desbloquear o cartão, você cadastra a sua senha, tá? De quatro números para poder usar nas maquininhas POS via bandeira Visa, tá ok? Então, este aí foi o vídeo de hoje referente ao cartão Inui. Vamos mandar um abraço, então? Vamos mandar um abraço, pessoal? Bom, vamos despedir do pessoal do canal? Quero mandar um abraço para o Adjair, da cidade Sintra, em Portugal. Nós estamos chegando aí em Portugal. O nosso amigo Adjair mandou um abraço aí para nós, pelo WhatsApp. Adjair, um abraço, meu irmão, a todos vocês aí de Portugal, que estão assistindo o nosso canal, cartões de crédito, a alta renda. Eleutério Neto, é Juazeiro, aí na Bahia. Eleutério Neto, meu irmão, meu amigo, aparecendo aí um abraço para você, né? De Juazeiro, na Bahia. Um grande abraço para todos vocês aí da Bahia também, que assistem e compartilhem nossos vídeos também, tá bom? O David aqui de São Paulo, David, meu amigo, você não mandou o seu nome completo, então vai um abraço para todos os Davids aí de São Paulo. Sinta-se abraçado aí, meu irmão, pelo Leandro, tá bom? O Janilson de Natal, o Janilson, companheiro, está sempre ligadão aqui no canal, assistindo todos os dias os vídeos, em pé de uma ele falou. O Janilson de Natal, um grande abraço a todos vocês de Natal. Wesley, de Santa Bárbara do Oeste, aqui de São Paulo, a foto dele aparecendo no vídeo aí. Wesley, meu irmão, um grande abraço para você, sua foto aparecendo aí, nós vamos pedir, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!